A lei que reconhece a língua brasileira de sinais a libras como meio legal de comunicação e expressão completou 10 anos. A repórter Patrícia Scarpan mostra o que mudou na área de educação tanto na formação de professores quanto na inclusão de alunos portadores da deficiência. Ela visitou o Centro Integrado de Ensino Especial e também a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos no Distrito Federal. Eles se comunicam, ensinam e aprendem. Matheus está aprendendo a se expressar através de uma técnica diferente. O surdo é antes de qualquer coisa um ser que se comunica por meio da visão. Então eu resolvi usar a imagem. A gente acha, a gente acredita que a imagem é o mais importante para que o surdo consiga processar as informações e expressar aquilo que ele sente. Bárbara perdeu a audição na adolescência. Fez faculdade e há três anos dá aulas no Centro de Apoio ao Surdo. Existem muitos desafios. Até porque a Libras ainda não tem sido difundida. E nós estamos buscando procurar fazer essa difusão por meio dos cursos que são realizados no Centro de Apoio ao Surdo e de Capacitação dos Professores dentro do Centro de Ensino Especial de Brasília. O Wesley tem 25 anos e Paulo 50. E só agora estão sendo alfabetizados. A professora deles acredita que a Libras vai ajudá-los a descobrir o novo mundo. Com essas questões trabalhadas, esses conceitos aprendidos, eu acredito que a consciência de si mesmo e do contexto que envolve eles vai dar um pulo para a questão da própria sociedade, de eles estarem inseridos na sociedade e ter consciência do que está acontecendo lá fora. Dominar a língua brasileira de sinais garante a essas pessoas mais independência. Para garantir esses direitos, o plano Viver Sem Limites estabeleceu metas que devem ser cumpridas até 2014. O plano prevê a criação de 27 cursos de licenciatura e outros 27 de bacharelado em letras com habilitação em Libras. Toda pessoa que tem acesso a uma tecnologia, a um meio de comunicação que garante sua inclusão, ela fica muito feliz porque ela se sente pertencente a uma comunidade. e a gente precisa garantir essa sensação de pertencimento e essa autoestima a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. E com a pessoa com deficiência não é diferente.